Vim nas costas, eu olho e era Ofiças, o meu colega do Benfica, campeão europeu pela Grécia. Eu, Ofiças, o que é que estás aqui a fazer? E ele, ó Nuno, o que é que tu estás aqui a fazer? E eu, então, eu vim passar férias, não sabia que tu vinhas para aqui. Ele, não, nós viemos todos. E eu, mas todos quem? E ele, a seleção. A seleção toda veio. O dono do hotel ofereceu-nos uma semana, uma semana grátis para todos. E eu, ó, estás a brincar? E eu, ó, olha para ali. E estavam lá eles todos a dizer adeus, não é? E eu estava no quarto, não é? A ver televisão. E ele meteu-se na casa de banho. E eu continuei na cama a ver televisão. E ele continuou na casa de banho. E eu, de repente, comecei a estranhar ele tanto tempo na casa de banho. E vou a tentar abrir a porta. Estava fechada. Começo a sentir, assim, soluços de choro, não é? E eu, o que é que se passa? O que é que se passa? Não devia ter feito isto. E agora isto não sai. Peço um cantinho, mas acho que é um cantinho com muita história, não é? Este é o último baldeário, não é? Sim, sim, este é o último. Representei o último clube. Acabou-se. Foram muitos anos. 25. 25 anos? 25 anos. Aí, aqui, que paciência, Renato. Ora, sagrado baldeário com Edith Fernandes. E não partiu. E não partiu. Não partiu. Não partiu. Edith, olha. Dizer-te que, bem, tu és uma figura que marca o futebol feminino em Portugal. E, hoje, nós abrimos as portas a essa grande figura icónica. De um tempo onde jogar futebol era assim ainda. Havia uns tabus para quebrar, para que se chegasse, portanto, ao estádio, digamos, em que hoje o futebol feminino se encontra. E penso que deste um contributo inestimável, portanto, para que hoje tenhamos esse futebol feminino cada vez mais pujante e numa hora onde o arrumar das votas chegou. A segunda, ou a terceira, mais internacional, e o marcador da seleção. 39 golos. Portanto, um prazer muito, muito grande de partilharmos contigo os teus valiares, as tuas alegrias, as tuas tristezas, enfim, que fazem parte da bagagem de quem acaba por abraçar este desporto que é o futebol. Onde é que nasce essa paixão pelo futebol, Paulo? Uma mulher. Porque eu estou a ver-te, não no tempo em que eu era miúdo, eu sou do futebol de rua. Eu penso que tu já não és bem desse futebol de rua. A ideia. Ainda apanhei. Ainda apanhei. Antes mais é agradecer, porque, de facto, está no meio de duas figuras. Agradecer a estar neste sagrado almeário, não é? Vejo muitas vezes, e adoro, falta-me de rir, as histórias todas que acontecem. Mas sim, primeiro, agradecer. E agora, voltando a isso, eu cresci, costumo dizer que a minha formação foi no futebol de rua. Porque eu chego ao Boa Vista com 17 anos. É a primeira equipa a sério, que eu dizia que era a sério, porque era federada, não é? E eu nunca tinha jogado numa equipa de futebol. Tinha jogado lá nas terriolas, em interfreguesias, estas coisas todas, mas fui no campo, debatado desde a minha avó, fui na escola, no meio da terra, porque eu nunca tive a formação. Em 97, foi em 97 quando fui para o Boa Vista, ou 96, 97. Portanto, nessa altura não havia nada de formação, nem nada que isso. Quando é que a bola começou a ser, digamos, o teu brinquedo favorito? Ah, desde criança, eu acho que desde criança, desde a barriga da minha mãe, os meus pais conheceram-se num campo de futebol, o que é engraçadíssimo. Uma miúda, uma criança, provavelmente uma menina que queria brincar com as bonecas e não brincava com as bonecas, ou com as cabezas delas, ou com as meias, ou que fazia barreiros na rua mais conhecida do Porto, a rua de Santa Catarina, que queria umas esteiras em vez de uns sapatos. Sei lá, eu acho que foi desde muito criança e depois batimos sempre contra tudo e contra todos. a brincar e tudo, e no meio dos rapazes, mas isso faz parte daquilo que na altura era futebol, para os meninos. E eles aceitavam-te? Aceitavam, eles queriam era que eu fosse da equipa deles. Eres que não tinha alguém que eles. Eles atendavam a porrada por causa de mim. Portanto, e era eu que fazia equipas, ou eles faziam, ou era eu que fazia equipa. Foi eu a que já mandava naquela porcaria toda. E depois era, fazia muito parte do grupo deles, do futebol. E as meninas, por muito que eu quisesse jogar ao elástico, ou essas coisas todas, eu não tinha. E tinhas mais, havia outras miúdas que também... Não, não é isso, não. Não? No meu tempo, eu... O livro é nesse grupo, não? Não, nada, nada. Tu integravas-te no meio dos... Nada, era só eu. Normalmente, põe-se assim o chavão, a Maria Rapaz. É isso, era completamente Maria Rapaz. Que é... Que só via aquela menina a jogar futebol. Em todas as escolas onde eu passei, era a Edith, porque era a única miúda menina que jogava futebol com os rapazes. Havia uma escola primária, que eu recordo-me, primária, que eu recordo-me que havia o recreio para os meninos e o recreio para as meninas. Sim, sim. E eu estava ali o outro lado. E vinha a empregada a me buscar. Não, és aqui, és aqui, mas eu quero ir para lá. Nunca tive raízes, nem géneros de nada. Não sei, ou se o meu pai gostava de futebol, porque depois tive muitos anos sem ter o meu pai presente na minha vida, nunca o tive. Mas de qualquer destas formas, fui sempre eu, uma miúda. E nunca... O teu pai nunca conhece o meu pai. É verdade. Quer dizer que a tua mãe foi mãe e pai? Mãe e pai. Perfeito. Uma guerreirão. E passam-me todos os valores e tudo o que eu sei hoje, e tudo é à costa dela. Quando, um pouco mais tarde, tu acabas por seguir e fazes, digamos, uma aposta naquilo que queres vir a ser, a tua mãe, naturalmente, que deve ter... Sim, o põe, obviamente. Eu gostava muito de futebol, eu via futebol, e eu chorava pelo Benfica. Eu era uma coisa... Eu acho que... E eu, com nove anos, ele recorda-me, eu não... Minha mãe dizia que eu não era benficista, mas eu achava que sim, desde sempre que eu era benficista. Mas não sei porquê. A minha família é toda portista, somos do Norte, e a minha mãe é portista, e uma série de coisas. E, com nove anos, eu tenho os tios nos Estados Unidos, e um tio meu, que vinha todos os verões, vinha cá passar férias, e trouxe-me uma bola e uma caneca do Benfica. Nunca mais. Larguei a bola durante anos, e ele queria-me ter levado para os Estados Unidos com essa idade, e a minha mãe achava que não, porque ia ficar sozinha, e não me deixou. Se calhar hoje em dia estávamos a falar com uma melhor do mundo mundial, naqueles tempos. Sim, já os Estados Unidos já estavam, já estavam, já estavam, já estavam muito à frente de qualquer realidade, não é? E era o país dos sonhos, e um país das oportunidades, e, mas nove anos eu não tinha noção de nada. Aliás, tu depois, mais tarde acabas por vir... Mais tarde fui, mas com esses anos, mais tarde, quando eu fui parar ao Boa Vista, foram os tios meus. E como é que foste parar ao Boa Vista? Os tios meus, que através de um professor, agora ainda é vogal, foi vogal de expor... Até essa altura, onde é que tu jogavas? É, nos ringos, no... Interfreguesias... Não tiveste, ou seja, até aí nunca foste foderada. Não, até aí não tinha sido. Não, as interfreguesias da Póva, do Arzinho, de Vila de Conto, são muito juntas, as cidades. Sim, sim, sim. Chegávamos ali, jogava com a tia do Coentrão, do Fábio Coentrão, que a tia levava-o também, mas o Fábio Coentrão ia lá jogar, que era meio bem, o Fábio Coentrão era uma coisinha assim. Eu vivo ali muito perto do Paulinho Santos, do Fábio Coentrão, da gente, ouviu-se, eu joio muito. Sim, do André, lá, daquelas horas, que é, Caxinas. Sim, Caxinas. A casa da minha mãe mora lá, já há 30 anos que moramos lá. Mas não viemos lá. Entretanto, surgiu um senhor que eu, já nas escolas, jogava, eu fazia todo desporto, mas eu jogava no Interfreguesias de Vila de Conto, eu disse, é pá, tua sobrinha joga muito à bola, leva a algum sítio, não sei o quê. Então, um dos meus tios que morava em Braga, que tinha um conhecimento no Boa Vista e perguntou se eles recebiam lá alguém. E foi um deles que me levou uma sexta-feira lá, é pá, vamos lá experimentar o Boa Vista, e lá se proporcionou isso. E eu cheguei lá, o Boa Vista, é aquele, não era, não sei, obviamente que se recordam do campo antigo, culpulado cá atrás do campo. Onde cresceu lá o Nuno Gomes, o Ricardo, o Ricardo, aquele, o Central, o Ricardo Costa, e isto tudo, o Pedro Oliveira saiu dali, o Bozingo, acho, tem muita gente. A gente encontrava-se ali, muito. E, e foi, cheguei lá, entrei por boada dentro, queria treinar, sou do lado de Vila de Conto. Eu disse, ah, mas olha, as meninas treinam sexta-feira, a equipa B, venho a cá experimentar. Eu disse logo, então, vocês vêm lá de longe, agora vão esperar até seis, e ela falou, deixa-me treinar lá, não ficava, porque é isso, não ficava. Eu disse, então, treino lá, tenho equipamento, treino, treino lá. E então, fui treinar e pronto, nem um amasso naquilo tudo. Nunca mais me deixaram sair de lá. Já não fui, olha, fiquei o diamante por lapidar, que o treinador, o José Conceição, que falou assim há pouco tempo também, sequer era um diamante por lapidar, e nunca mais saí de lá. Assinei logo passado o mês, inscrevi-me, e nunca mais saí de lá. A minha história começou aí. Tinhas 17? Tinha 17. E nesse ano, foi quando houve um jogo do título e eu entro a 13 minutos do fim. Colobão. Colobão. Exato. Nós ganhamos, 2-1, e eu marquei os dois gols. Os dois gols. E é chamada à seleção. Isso, é chamada à seleção. Estava lá à seleção, adorava o jogo, na altura. Já viu as coisas. Foi o teu momento de glória, que é que ele está ali, epá. Foi preciso uma miúda. Resolve-se o jogo. Uma colega ninho. Ah, miúda, faça lá alguma coisa, meta a miúda. Que eu e ele não fazia nada. E eu cheio de fome. Eu cheio de padeira. Meta-me, meta-me, meta-me. O outro estava, miúda, está lá a miúda. Estamos a perder zero. E a miúda entrou, virou o resultado. Um golo de cabeça, um cargo-atacos deste tamanho. E uma do pé esquerdo à entrada da área. Nunca mais duas cabeças. Direito ou esquerdo para ti? Ah, sim, como os matrecos. Como os matrecos. É tudo igual. Dali, tu passas a cena. O campeonato estava aí. O campeonato estava aí. Uma fase ainda embrionária. Sim, estava. Estava ali a meio. Fui para aí em novembro. E depois ainda tinha outra fase. Depois sou chamada à seleção. Começo a ser frequentemente chamada à seleção. E pronto, se surgiu tudo muito naturalmente. Nunca mais saí da seleção. Até durante 20 anos. Portanto, tu estás no Boa Vista. O Boa Vista é um clube de primeira divisão. Portanto, tinha uma estrutura. Na altura é o major de Valentino Orei que está à frente. Um campeonato nacional tinha quantas equipas? Tinha poucas. Poucas, não é? Talvez que é umas 10. Umas 10, por aí. E havia aquela fase norte e fase sul. Sul. Só depois é que vinhamos jogar ao sul. Depois fazia-se a fase final. O play-off, a fase final. Play-off, claro. Exatamente. Mas estamos a falar... Praticamente era amadorismo, certo? Amadorismo, completamente. Completamente. Eu não conhecia ninguém do futebol funino. Os meus ídolos eram masculinos. As minhas referências eram masculinas. Eu via só futebol masculino na televisão. E eu quando vou ao Boa Vista... Eu sei que o Boa Vista era a melhor equipa nacional, que tinha muitas jogadoras da seleção. Mas para mim eram pessoas normais. Pois. Normais. Nem o nome sabias delas. Nem o nome. Quase o nome desse, sabia-as. Elas me dissessem que era A, B ou C. E eu para mim achava que era igual. Porque eu não tinha nenhuma referência delas. Nem sabia que era a melhor e que era a pior. E entrei e era muito tranquila. Muito fazia o meu treino, fazia as minhas coisas. Era muito natural, muito descontraída. Isso ajudou-me também sem pressão, sem nada. Porque o Boa Vista, tendo os melhores jogadores nacionais, lutando por títulos, tinham sempre a pressão de ganhar. E tantos anos consecutivos. Quando lá cheguei, o Boa Vista era há 10 ou 11 anos consecutivos. Campeão nacional. Portanto, era o expoente máximo do futebol feminino nessa altura. E eu chego descontraída e vou marcando a minha posição de uma forma muito natural. Faz ganhando o teu espaço. O meu espaço. E depois de um ano a seguir, eu ainda continuo, fico esse ano. As coisas correm bem, sou chamada à seleção. Depois as minhas colegas achavam que eu já andava de maneira diferente só porque ia à seleção. Mas pronto, eram as raposas. Elas eram raposas. Então, quer dizer, passaste a estar dentro desse primeiro balneário. Porque ali havia como uma hierarquia. Tipo, ali havia... Vem a esta vinda agora, chega a esta vinda agora. Jogou. Para a árvore, a marca ali jogou, vai à seleção. Já pensa que é maior. Mas eu nem levava isso em conta. Agora, o balneário feminino é muito complicado. Não podemos estar a dizer que há piores ou melhores, mas o balneário feminino de mulheres, aquilo não é vaso. Gerir é mais complicado? Enquanto com os homens, eles chateem, eles mandam palavrões, mandam-se para aqui e para ali e vão beber umas cervejas assim. E vejo que fica tudo resolvido. Está tudo tranquilo. É, e socializam-se e está tudo tranquilo. E com as minhas não é assim? Não, é que ficam marcas. Fica lá um... Está ali uma marcas aí, uma moída. E com pedras no sapato. É, ficam. Ficam, ficam que eu te apanho da próxima vez. Ficam lindas. Onde é que está encaixelhada aquela frase e dite, nasceu uma estrelazinha? Isso é um jogo que tu resolve, se algum erro. Não foi assim, mas eu vou-lhe dizer como é que foi. Foi no jogo do Boa Vista, o meu primeiro. Ninguém me conhecia. E veio em destaque logo na primeira página. Não, foi nesse, com o Lubão. Há 20 anos atrás. Foi esse do Lubão. Sim. Boa Vista Lubão. Que eu entrei e... E fizeste os seus gols. E a jornalista que escreveu isto, mais tarde eu joguei com ela futebol. E escreveu Edith, a estrela. Há 20 anos atrás, quem é que dizia que... Que a gataque salite... E tinha razão. E tinha razão. Não era Edith, estrela. Edith, estrela, porque havia a presidente da Câmara. E Edith, a estrela. E não as guarda esse recorte, é? Por isso em que você não vai dizer que deve estar encastelhado. Não está encastelhado, mas está num albãozinho. Eu acho que tive sorte, mas também fui um bocadinho à procura disso. Eu acho que tive... Não nasci com os pés virados para a lua, nem nasci num berço de ouro, mas... Temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Fui eu conquistando e fazendo o meu percurso, com todas as dificuldades e sacrifícios. Eu acho que aqui é a paixão. É o amor, aquilo que eu... É a emoção, é a paixão que eu senti sempre ao futebol. E ao meu sonho. Porque era isto que eu queria. Sais de boa vista porque, portanto... Eu saio de boa vista, entretanto, porque eu venho de uma nova experiência para a Expo 98. Eu vim de trabalhar. Aprende eu vim de trabalhar para a Expo 98. Já trabalhaste ainda numa data de sítios. Sim, e até obteceu uma experiência até a Expo 98. Vives a experiência dentro da... Então, mas quanto tempo estiveste no Boa Vista? Estive aquele ano. Aquele ano. E depois ainda comecei o outro ano. Mas já não... Depois eu já quis vir para baixo, para Lisboa, porque vim a trabalhar. E o 1º de dezembro fez uma proposta. 1º de dezembro, exato. 1º de dezembro. E então aí, eu falei com eles, só que eles não me deixaram. Não me deram a carta. Eu fiquei um ano sem jogar. Vim logo para Lisboa também, com 19 aninhos para aí. E depois fiquei um ano a treinar só. No 1º de dezembro. Só a treinar. Foi o clube que eu tive mais tempo em Portugal. No 1º de dezembro. No 1º de dezembro. Trabalhava. Depois cheguei do trabalho e ia treinar. Ou seja, chegava aos fins de semana. Digamos que o profissionalismo estava ainda longe de dar os primeiros passos dentro do futebol feminino. Portanto, aqui era a tua paixão que tu tinhas pelo futebol, que penso que no Boa Vista era de uma forma amadora. Exato. E tanto que era amadora que depois, lá pelos regulamentos, acaba por não te ceder a carta para outro clube amador, como era o 1º de dezembro. O trabalhar a ti nunca te meteu medo. Nada. E ias tendo a tua paixão, ela estava lá no futebol, mas ao mesmo tempo ias vivendo experiências de vida. Eu trabalhei nas escolas com crianças, com necessidades educativas especiais, que para mim foi um dos melhores trabalhos gratificantes que eu tive. Toda vez. Há três anos, na Câmara de Sintra, na altura. McDonald's. Depois, ao longo desses anos, eu ia trabalhando, mas o meu pensamento sempre foi. Os chegaram o mais longe possível no futebol feminino e como pessoa era ser profissional, desde muito pequenina. Seja onde for, eu quero ser profissional de futebol e eu consegui isso. Depois disso na minha cabeça, eu trabalhei, eu vim para o 1º dezembro porque precisava, tinha que jogar isso tudo. Fui para a seleção ao mais alto nível, porque na seleção já era ao mais alto nível, porque é, é uma exigência diferente, não é? É um patamar de excelência que estás e que te mostras também, que bejores várias seleções. E quando há aquele convite da China, eu não... É o primeiro passo para o profissionalismo. É o primeiro passo. Tinhas... Eu fui... Há 21 anos. Mas eu acho que o convite... Não era para mim nunca. Mas tu já é uma história... Ratolas, quer dizer, portanto... Não, essa história, essa história é gira. Ratolas, deve-se ter... Houve uma que se mostrou ali um bocadinho e que era... Não, não, isso foi bem assim. Eu vou contar a história como foi. Foram três pessoas que na altura foi a Federação Chinesa, que fez um convite, a Federação Portuguesa, para indicar três jogadoras nessa altura. E o professor Nuno deu três nomes. Eu, mas eu, muito tranquila, e na altura a Carla Couto disse, Epá, o professor Nuno veio falar comigo, vê se queria ir para a China, mas a China é tão longe, e eu não quero ir sozinha, mas já falou com a Sónia, e assim, tu és... Para, mas não vós, então vai. Ah, mas eu não quero ir sozinha. Eu já ouvi aquela mamadricas. E essa terceira pessoa, provavelmente o professor fez o convite ou me lançou, ou não pôde ir, nunca soube qual foi a desculpa. E ele dirige-se a mim. E quando ele me perguntou isso, eu disse logo sim, nem o hipótese. Só lhe pode dizer que já é a China já por cima. Já é a China já por cima. Epá, e de facto foi excepcional. E acabei por ir e ter uma sorte do mundo de ter calhado no calheiro. Tiveste... foi em Pequim? Foi em Pequim, pois houve uma seleção... Eram 12 estrangeiras, mais ou menos, 12 ou 13 estrangeiras, que escolheram 14 estrangeiras de todas as partes do mundo. E a China, nessa altura, já era uma potência do futebol mundial. Tinha sido campeã do mundo no ano anterior. E nesse ano, nós fomos fazer esse jogo das estrelas, que éramos nós, estrangeiras, contra a equipa que tinha sido campeã nacional, que era o Xangai. E nós fomos fazer o jogo. Então, fomos lá ao jogo, e estávamos estrangeiros todos na bancada a ver o jogo, que iam escolher as jogadoras. Nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos para onde é que íamos. Sabíamos que íamos com uma equipa qualquer. Ganhámos um zero e eu marco o golo da equipa, e ganhámos um zero perfeito. Não podia ter sido melhor. Vamos para lá, para a conferência de imprensa, estão os treinadores na mesa, e estamos nós na frente, lá nos banquinhos. E eles começam a escolher, lá fala a chinesa, eu quero isto, eu quero aquilo. E eu vou pensar assim, o que é que se faz aqui? Escolhiam duas. De repente, pronto, já vêm todos contentes e querem tirar fotografias com as suas jogadoras que escolheram. E nós não estávamos a perceber de patavina daquilo. Tipo, o género, o que é que é isto? Os gajos vêm tirar fotos connosco. E vem o gajo, lá o que nos representou, lá o representante que fez o contacto com as federações, disse, olha, tu vais ficar numa das melhores equipas, na capital e tal, lá com o inglês arranhado deles, que não se percebia, não falávamos melhor que eles. E, olha, estão perfeitos. E a Carla foi para o outro lado oposto. Tipo, pá, ia três horas de avião de mim e a Sónia foi para o outro lado oposto. Ou seja, estávamos todas separadas. Todas separadas. Para a Carla e para a Sónia foi terrível. Porque elas foram para sítios, tudo que não fosse Xangai e Beijing. Exato. Aquilo, ou Macau, etc. Ou Caimbaixo. Ou Caimbaixo. O Czenzen, ou Cantão. Cantão. É pá, aquilo era complicado. E para elas foi muito complicado. Eu ouvi aquilo muito na boa. Para ti foi uma maravilha. Espetáculo. Depois fiquei lá na melhor equipa, na capital. Depois tive a sorte de um jogo qualquer. Estou a jogar, dá a coisa, corre bem. Vêm buscar. Ah, estão ali os amigos teus, portugueses. Os amigos meus, portugueses, na China. De repente, estava um casal de jornalistas que estavam lá, na altura, enviados especiais. Foram ver que sabiam que ia uma portuguesa para ali. Então surgiu uma amizade e ficamos ali. Pronto, perfeito. Andei aqueles mesitos ali, mais ou menos acompanhada. Um ano depois de ti, depois fui viver uma experiência também numa cidade que só tinha 10 milhões de habitantes. Ficava 900 quilómetros a norte. Era pequenina. Para elas era pequenina. Para nós é meio Portugal. 10 milhões é jeitoso. Mas olha que as experiências do Balneário. A linguagem do futebol é igual em todo o mundo. É certo. Só que, pois, há países mais complicados em termos de linguagem e cultura, não é? Eles chamavam o Figo. Pois, na altura, o Figo. Era o campeão que venceu a bota. Era a figura, era o Figo. Era a figura, na altura. Era o Figo. Eu era o set, era o Figo. Só me chamava o Figo. A medida de identificar o meu Figo, referenciar no relógio do Figo, tudo, coisas assim. Eu tinha aquilo que nós temos, o latino, a magia, a improvisação. A improvisação, a adaptação. Aquilo gingar, gingar e tal. O dribo. Pois, o dribo. Vinha coisas engraçadas na final da Superliga. A gente, aquilo, um país muito abarreira, muito fechado, uma cultura muito deles. E há 20 anos, então, imagino. Aquilo foi em 2001 ou 2002, mais ou menos. Nós combinamos que no final, se ganhássemos a Superliga, iríamos tirar todas as camisolas e iríamos ficar em tops. Olha, aquilo devia ser transmitido. Toledo de Lisão. E aquilo, tipo, era o mesmo livro. E combinaram isso? Combinávamos. As chinesas também. Também? Se fosse lá contra o xing-ming-ging. Ganhámos de tirar as camisolas e a curtir aquilo, tal, tal, de topos. Não há problema nenhum. Acho que nenhuma delas é um problema. De repente, vejo alguém a puxar. Vem, vem, vestir os kimonos, que eles tinham na altura. Para acaso, ainda tenho isso. Vestir, porque eu tinha sido a melhor jogadora da final. Receber o prémio e tal. Me divertido. Mas aquilo é igual. O futebol é igual. Tinha alguma dificuldade só às vezes em perceber o que eles estavam para lá. Passavam um pé. Aquilo era mítings de uma hora. Aquilo, eu estava a ouvir-los a falar chinês. E joguei sempre. E eu joguei por toda a China. Havia um campeonato... Havia um campeonato, uma Superliga, com 10, 12 equipas. Só uma coisa que eu não conseguia. Toda a gente goza ainda hoje comigo na seleção e nas minhas colegas de seleção. E eu tinha medo... E eu tenho um bocado medo da trovoada. É pá, aquela merda a partir das seis horas da tarde. Ou cinco, seis horas. O que é a poluição do ar? É que era um que cada um... Aquelas trovoadas. E o que eu passei na seleção, 20 dias na seleção, no Brasil, em São Paulo, que aquilo é só raios toda a hora. E eu... Ah, tens pânico, isso? Sim. Uma vez o professor Nuno perguntou-me... O jogo... A República chega aquilo de cair a granizo, cair a trovões, cair... E íamos para entrar para o cacimento e já estava a ficar de todas as cores. Porque aquilo dava uma... Agora já não está mais controlado. Mexia com o meu sistema. E ele chega ao pé de mim. Então, mas estás bem para jogar? E eu... Sim, está tudo bem. Não se preocupe. Iamos contar o índio e aquela merda começou... E elas todas estão preocupadas comigo, não é? Porque aquilo mexia, de facto, comigo. Mas, vá, as coisas correram. Jogaram para Cambu. Para Cambu. Para Cambu, sim, sim. Contra o México. Se chover torrencialmente e os raios a vermos, os raios ali a cruzarem aquilo tudo. É, vá. Depois ainda tive muito tempo no primeiro dezembro. Depois fui para a China. No primeiro dezembro também... Nós estivemos ali anos e anos. No primeiro dezembro também a conquistar títulos. Tínhamos uma equipa fabulosa. No primeiro dezembro começa a ganhar os campeonatos todos. Fui cruzando com a Espanha. Ainda fui ao Elba a fazer uma época. Mérida, não foi? Não sei se é. Primeiro foi Mérida. Depois voltei. Depois tive mais um ano no primeiro dezembro e depois fui para o Elba. E aí já... Eu já estava na seleção. Também tens Saragossa, não é? Saragossa foi onde eu fiquei mais tempo. Quatro épocas ou cinco. E porquê é que ficaste mais tempo? Para já era uma equipa que eu já conhecia e uma equipa que... formei ali também uma amizade. Amizade e família, um contexto de família porque o clube foi construído por uma família e começou por ali e depois juntou-se ao Saragossa e isso tudo. Foi na base da família e da amizade. E porque dava também prazer lá estar e se realizava. muito do local, das pessoas em si e de equipa, obviamente que nós... E eu fiz duas finais de Taça de Espanha, de Taça Rainha. Perdi as duas, mas faz parte. Todo um processo. Mas fiz duas taças finais. Quem encaminava? Barcelona e Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid também, mas o Barcelona foi mais tarde, mas era o Espanhol. O Espanhol foi do Espanhol na altura. Ok. Também. Antes de entrar, o Barcelona foi surgindo também. O Barcelona já era forte, mas ainda não era aquele que ganhava sempre, era mais... Depois o Atlético de Madrid também se reforçava, recomeçou-se a reforçar, comecei a evoluir, mas era o Espanhol, o Levante também, que ganhava os campeonatos. Para a valência. Aliás, o Espanhol foi que nos ganhou as duas finais da Taça da Rainha. Depois surgiu o Barcelona e o Atlético de Madrid quando ela lá estive. Também já lutava pelo Tito e pela Taça de Espanha. Porque o meu padrinho foi para o fute. Foi? Foi. Um grande craque. Espetáculo. Espetáculo. No Atlético de Madrid? Sim, sim. Um grande craque. E eu cruzei-me com o Simão e com o Tiago. Estávamos na mesma altura nesse ano. Porque eu morava perto do centro de estágio deles, lá a finca, isso tudo. E várias vezes estivemos juntos. E desses balneários em Espanha, portanto, o facto de serem espanholas... Não é só nos homens, porque um português que vá para a Espanha e que seja melhor que eles, isto também se... Tem a vida mais complicada. Adequava também também ao feminino. Se ias para lá e eras boa e destacavas e jogavas, aquilo... Aquilo, se não tinhas um suporte, ter uma base muito forte e tudo, era complicado, porque aquilo elas são... Elas e eles, eu estou a falar num sentido geral, porque em Espanha... E nós vimos o que o Cristiano Ronaldo passou nestes anos todos também. Ele podia ao homem fazer sei lá quantas coisas... E fazia o que fazia? E fazia o que fazia e era sempre criticado. Mas nunca apertaste assim... Não, depois eu apanhei o... Não, não aportei, mas ficava danada. As espanholas são muito... como é que vai dizer? De gritar, de... Elas são... Parece que são peixeiras e... Mas calma, podem discutir mais baixo, calma. Mas elas parecem que querem subir a garimpa. E eu, eu, tem lá, calma. E o pior que eu lhe podia dizer era até em Calpinha, fala baixo. Tiveste treinadoras ou treinadores? Tive sempre treinadores, treinadores. E eu apanhei um que ainda hoje tem boas relações com ele, o António, o Atlético de Madrid, e ele sabia de futebol e sabia o que é que era elas eram e dominava muito bem, conseguia controlar muito bem o balneário. Tive sempre treinadores homens, tive treinadores mulheres, uma treinadora que, para mim, foi a melhor treinadora que eu tive, a Helena Costa. A Helena Costa. Trabalhei com ela no 1º de Dezembro e adorei trabalhar com ela. Pois quase sempre foi homens. Mas tiveste muitos selecionadores nacionais? Eu tive 5 ou 6. Algumas particularidades, algumas situações? Tive uma figura ilustre do futebol da Europa e do futebol português. O nosso ministro era José Augusto. Tivemos 4 anos. José da Europa. O discurso dele era eu fui o melhor estrema da Europa. O estrema da Europa. Exatamente. Melhor estrema da Europa. José da Europa. Mas tínhamos histórias muito, muito. Foi delicioso saber de algumas histórias que ele contava com entusiasmo, com emoção do futebol, do seu Benfica, dessas coisas. Mas ele estava num contexto de seleção. Mas depois de coisas engraçadas que ele fazia, não acho que não tinha noção daquilo que acontecia. Coisas engraçadas como pôr numa placa a dar a equipa e a pôr no quadro. Começo a escrever os nomes tal, 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 tal. E tal. E depois alguém me diz assim ó, Mestre, estão aí 12 jogadoras. E eu, ah, então, só me deixa ver. Eu arrisco esta. Arrisco esta. Arrisco esta. Arrisco esta à lotaria. Tipo, o género. Arrisco esta. Tipo, uma situação foi com a Carla Couto. Essa foi também surreal. Carla Couto foi convocada para o Algarve Cup. o Algarve que temos lá em baixo, o Mundialito. Entretanto, alguém disse ou alguém soube se ela estava meia tocada ou meia lesionada. Foi desconvocada. Depois ia de férias para o Algarve e ela estava por perto e o diretor, o Carlos Silva. Ah, o Carlos Silva. Que era o nosso diretor. Falou com o José Augusto e a convidou para ir lá até connosco ao estágio e para estar connosco e tal. E passava lá uns dias. Já que estava lá por ali, aproveitava. Então, toda feliz. Entretanto, ela foi, aceitou. Ela tinha sido convocada e desconvocada há um tempo, mas estava lá. Então, vá para a missa. Já que estou aqui, posso treinar? Treina lá. Treina conosco. Então, vai bater os cantos. Carla, vai lá bater os cantos. Carla, vai bater os livros. Bate os livros. Vai marcar penaltis. Vai. Espera aí. Não estava convocada. Então, ela não está convocada e vai fazer tudo. E não vai dizer, brinca com ela. Tu devias de centrar e marcar golo e fazer... Na altura, foi surreal essas brincadeiras dele. E eu já, quando vou depois, já vou apanhar o Braga e já apanho o profissional. Eu apanho o Braga como profissional. É, digamos, o clube que tu apanhas já? Em Portugal. Em Portugal? Profissional, já com... Vamos começar agora. Isto vai começar a andar para a frente. Foi em 2016. Foi a coisa de 5 anos. 5 anos. Estas coisas... Mudou tudo. Depois fomos ao Campeonato da Europa. Ainda faltam duas experiências fora que tu tiveste e que foram duas experiências também que te enriqueceram não só como sou, mas também como jogador e como profissional de futebol. É Noruega? Noruega e Estados Unidos. Estados Unidos. A Noruega foi um país que eu gostei pela organização também, por, por exemplo, país bonito, saudável. Isto passou, mas, de facto, depois da China, fica ali no elevado ponto de igualdade com a China, tem os Estados Unidos, que foi onde eu gostei realmente de ter passado. Foi duas épocas, estive lá e aquilo é extraordinário. Foste para a Costa? Primeiro ano foi para a Califórnia. Para a Califórnia. E depois fiquei os dois. Depois, no ano a seguir, também ia para a Califórnia, mas ia para outra equipa. E depois não... Foi em Los Angeles? Tudo, tudo em Los Angeles. Ficava ali Santa Clarita, meia hora. Foi espetacular. Eu gostei muito. Primeiro ano, logo, lá está. Os Estados Unidos também é muito vum, 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 de 200%. Nós temos a técnica, aquilo que podemos dar um bocadinho. Hoje em dia, aquilo também está um bocadinho mais evoluído, porque eles também têm muitas culturas, muitos latinos lá naquelas zonas. Mas quando cheguei lá, era uma portuguesinha novidade, pronto. Não sabiam o que é que irem encontrar, não é? Mas pronto, e logo no primeiro ano fiquei logo nas três milhões do ano. E fui a melhor marcadora da equipa. Uma coisa que correu bem. Que correu bem. E gostaste? E dei-me a mostrar. Gostei, gostei. Eu joguei contra as melhores do mundo. Alex Morgan, campeãs do mundo, agora olímpicas, Alex Morgan. Mas essas, olha, a grande maioria delas não vinha da universidade. Quando os apanhei, elas já não estavam na universidade. Alex Morgan, Carmen Lloyd, já eram profissionais. Sim, sim, sim. Eu joguei com elas no Seattle, que fazia parte da minha conferência. Joguei contra elas no Seattle, que era a Carly Lloyd, ou o PSOL, ou o guarda-redes, não sei se tem o direito. Alex Morgan e Rappé Noy, que era o cabelo cortinho, que é o meu mãe, que foi a melhor de jogador do mundo também. E joguei contra elas todas nos Estados Unidos. Muitas delas do campeonato praticamente bem. Vieram dos campeonatos das universidades. Das universidades. E eles só depois, mais tarde, essa liga que eu me cruzei com elas era uma liga semi-profissional, porque elas ainda estavam na fase de fazerem uma liga profissional. Mas as diferenças têm a ver com tudo, com a organização, com a estrutura, com a qualidade de treino, com tudo do que envolve. E é o país do sócara feminino. Portanto, está lá a falar de um país acima da média. Estás aí com... Aí estou na minha final fase da carreira. Quase? 27, 27? E eu a minha melhor fase da carreira. E eu já apanhei nos 31, entre os 28, 29, 30, 31. Foi... Nós mulheres, eu acho que somos um bocadinho mais tarde. A da jogadora portuguesa é muito talentosa. Falam na portuguesa, como se pudieras a falar também no jogador português. É como os brasileiros. Temos aquela magia, aquele talento. Somos inteligentes, muito inteligentes na leitura de jogo, na visão de jogo. E eu acho que temos isso a mais de que... Enquanto as outras têm aí uma coisa ou outra, nós somos muito mais completas. E estando no nível delas, só precisamos aí ter as mesmas condições. Isso tem muito a ver... Nós temos aqui o caso... Eu vivenciei estes anos de evolução e crescimento de Espanha. E este ano já vai ser campeonato profissional feminino. Este ano... E elas vão ter o campeonato delas profissional. E eu passei por lá, ainda semiprofissional. E elas cresceram. Nestes últimos anos, dois ou três últimos anos, já apoiavam os clubes com uma quantia bem elevada. E as jogadoras? Cada jogadora... Ok, tinha o seu contrato com as equipas. Mas cada jogadora que já tivesse sido e da seleção ou qualquer coisa, eles davam um X de todos os meses. Todos os meses eles participavam com alguma coisa para a jogadora. E isso era uma forma de dar continuidade a isto e crescimento. E eles, as equipas sustentavam-se com esse orçamento que a federação dava a cada equipa. E agora estão num patamar mais elevado e são profissionais. Eu tenho um treinador que ainda hoje mantém contato dos Estados Unidos e ele diz que quer vir cá ver as equipas portuguesas a jogar para depois também chegar lá e implementar as suas ideias de jogo ou o que for. portanto, eu também acho que isto está estamos a crescer na nossa seleção cada vez mais. Agora, neste último não conseguimos a qualificação por pena mas estamos a crescer. Temos tido as jogadoras as nossas jogadoras vão olhar lá para fora e eu sou a favor de que devem ir e devem experimentar e devem dever outro tipo de campeonatos para crescer para trazer mais qualidade mais competitividade para a nossa seleção. Nestes balneários por onde passaste os homens no balneário dos homens há sempre umas figuras e brincadeiras. Brincadeiras? Não, brincadeiras nós também temos. Ora bem. Tenho uma que eu vou ter que contar esta aqui. Vamos às vezes na seleção e saímos do hotel ou saímos do centro de estágio agora já temos o centro de estágio ali é diferente mas saíamos do hotel e íamos treinar íamos para o campo. Pronto. quando não existia ainda a casa. Sim, sim, sim. E nós íamos já equipadas algumas levavam o fato de treino porque tomavam banho lá depois e vinham vestidas. Já estou a ver. Mas havia aí umas alucinadas que não levavam o fato de treino. Então roubavam as outras ao lado e as outras vinham no hoje. Quer dizer ah, não trouxe o fato de treino então viu a do outro ao lado vestiu não disse nada a ninguém foi-se embora para o outro carro e pirou-se e a outra ficou lá mas eu trouxe o fato de treino. Não sei se está quem é que foi mas todas as coisas e coisas assim isso não faz sentido nem mas coisas assim maladas que nós fazemos e frágios brincadeiras nós às vezes estamos brincadeiras estamos tantos dias em estágio já nos satura já ficamos malucas e os homens também é a mesma coisa. Isso é o que que acontecia. E eu vou até contar esta também isso é o é para acabar. Não, não conta tudo. Uma vez estávamos a jantar eram três mesas redondas eram oito nove de um lado nove do outro e era a mesa da cognitiva estávamos assim mais ou menos em triângulo aquilo era no Algarve no Algarve acontecia assim de tudo porque nós estávamos lá dez dias, onze então estava assim as mesas estavam mais ou menos juntas aquilo que estavam tinham paredes uma parede de um lado outra parede do outro e havia as duas mesas estavam em guerra guerra de norte e sul que existia muito não existia existia muito houve depois ali uma mudança em que apá isto não pode ser assim e quando eu vim jogar cá para baixo foi a altura que a gente tentou ali mudar porque havia guerras norte e sul mas depois havia outro espírito de união e de equipa que tínhamos que mais ninguém tinha dentro de campo isso é eu vi alguém andava ali nas guerras e provocava umas outras e alguém atira está na sobremesa atira um bocado de gelatina à outra mesa gelatina? gelatina na mão foi a guerra da gelatina estou a ver que começaram a voar não, mas isto num jantar estava a comitiva até ao lado para acertar na outra mas não acertou acertou na parede começa a descer assim devagarinho pim 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 penso lá em senadora a menina que fez isso faço a favor de se levantar e ir para o quarto e levantou-se toda a mesa e foi embora o espírito o espírito essa é que é isso é uma equipe havia as guerras e tudo isso mas isso é que é uma equipe o voto levantou-se mas foi uma guerra pelo menos continua uma guerra lá dentro nos votos quem diria a gente a pensar que as meninas portaram-se bem isso é o que faz o espírito é claro eu acho que a integração e mesmo das mais jovens mais tarde depois eu fui capitã durante alguns anos a nossa seleção acho que sempre soubemos integrar muito bem as miúdas mais novas e hoje em dia que há muita muita jovem com talento e tudo a integrar-se tem que haver sempre uma mescla de experiência com juventude mas sempre soubemos muito bem integrar e nas brincadeiras e nas praxos e uma série de coisas que isso é o que faz o espírito da seleção e muitas vezes os nossos jogos há uns anos atrás não jogávamos hoje em dia não é assim mas eu tinha trauma de jogar para a Alemanha que eu levei três sacos delas aquilo parecia um compressor aquilo passava por nós aquilo era um e encostavam eles ou usam um caga tacos não é? eu uma vamos 13-0 13 não, essa tem outra história que 13-0 elas tinham cinco campeãs do mundo e então o último jogo era connosco o último jogo de o primeiro jogo depois delas seis campeãs de coisa era connosco então o Portugal vai jogar então 13-0 aquelas bolas entraram bolas entraram e de repente uma colega nossa essa vai ficar para a história uma colega nossa é substituída para os 8-0 ou os 9-0 e ela vai a sair do campo a ver a substituição e começa a bater palmas para o público do jeito era uma impotência jogava o público e mesmo a marcar golos 39 golos não é fácil naqueles tempos o último jogo que eu faço pela seleção marco 3 golos mas naquele tempo marcar a Suécia e marcar isso não era fácil eu marquei a Suécia marquei a Noruega os Canadá a diferença a diferença coetivamente era muito grande o clube onde tu puseste o ponto final na tua carreira escolheste aqui este fofó o velho fofó este velho o velho fofó sempre renovado com o nosso amigo o Lau confesso-te que já tinha vindo aqui ao fofó algumas vezes mas nunca tinha entrado num balneário e este balneário fez-me lembrar também o meu primeiro balneário do meu pequeno clube que era o Anadia Futebol Clube e quando vejo onde se penduram aqui as camisolas e vê-se este gancho pois é na altura não eram assim tão modernos ganchos tão modernos não eram estão pintados os outros eram lá só exatamente no bom visto ainda apanhei estes também assim no tempo naquele campo lá mas este foi uma escolha tua foi uma escolha minha e o fofó escolheu-me o Lau quando apareceu eu quando saio do Braga quando acabo a contrato porque eu estive no Braga há dois anos como profissional ainda vivenciei estas coisas cá em Portugal de ser profissional com 35 36 ainda fiz dois anos e aí joguei as duas finais a primeira eu não joguei mas a segunda a final contra o Sporting no Jamor eu joguei o 85 minutos ainda da final e eu ainda tive um um contacto para ainda ir dar uma perninha a Espanha mas pensei ao fim de tanto tempo já estou agora aqui há alguns anos ir novamente com as malas às costas porque isto não dá para estar para a frente é pá eu estou cansada um bocado disto mas eu gosto a coisa que eu gostava mas agora é pá se calhar deixa-me estar quietinha um bocadinho e depois foi quando surgiu o contacto com o Lau e eu estava disposta a ir por aí ou ir para a Espanha e então ele convidou-me e eu aceitei porque era um clube histórico foi sempre clube histórico era campeão nacional antes do Sporting ter entrado e eu sempre gostei de Lisboa eu vim para Lisboa nova estou aqui muitos anos eu sou uma apaixonada por Lisboa apesar de ser do Norte gosto de ir ao Norte e estou com a família mas sou uma apaixonada por Lisboa eu sinto-me bem e juntei o Odio ao agradável ainda fiz mais daqui três épocas um clube histórico e onde me sinto bem infelizmente não cabo da melhor maneira o Fofó infelizmente desceu à segunda liga mas acho que é só uma passagem um ano para o próximo ano espero que tudo corra bem e que o clube possa estar outra vez na liga BPI e eu vai ser treinadora? não sei não ouvi dizer que não eu vou estar por aqui pelo clube não para já estou a dar um bocadinho de apoio vou fazer até tipo outras funções para já com a equipa feminina com a equipa sénio mas depois em termos de estudo vamos trabalhando na formação vamos fazendo algumas coisas e há outros voos há outras coisas e isso é o importante a gente continuar sempre a formar-se sempre a estudar sempre o saber não ocupa espaço e o futebol e o mundo está aí e o mundo está aí e não quero ir dar uma perninha perninha não é perninha não mas o que é que ainda quero ir visitar outra vez os Estados Unidos tenho uma coisa na cabeça e quero ir lá parar outra vez de resto é ir a vivenciar as coisas é ir vendo crescendo o futebol feminino as meninas os talentos a juventude está aí tenho uma carreira que acho que me posso orgulhar dela e tudo aquilo que fiz uma carreira tão intensa tantos anos tantas adversárias tantas equipas durante todo este tempo quais foram aquelas jogadoras que mais te impressionaram aquelas com quem tu tiveste mais dificuldade de ultrapassar aquelas que te criaram mais problemas e aquelas que hoje em dia tu achas destas nossas jovens jogadoras portuguesas podem ter um futuro muito risonho e muito permissor como na altura não tinha grandes referências no nosso futebol feminino na altura depois comecei a perceber e a ver as seleções e a seguir a seleção norte-americana que na altura tinha eu não sei vou falar em nomes talvez a Mia M Mia M que hoje em dia é embaixadora do Barcelona mesmo embaixadora do Barcelona do futebol masculino de toda a estrutura do Barcelona nos Estados Unidos tinha a Mia M tinha a Michelle Lakers depois surgiu outras jogadoras como por exemplo um alemã que aquilo era um bichero autêntico aquilo era um bicho era uma avançada que era a Prince a Prince número 9 aquilo era um bicho ele impressionou pelo poder físico de marcar muitos golos intensidade intensidade como eu dizia há pouco os compressores a Alemanha eram os compressores os Bulldoggers tinha a Sueca Ljungberg também a Ana Ljungberg também era muito boa mas mais referências ultimamente tem um bocadinho mais como os Estados Unidos porque elas também foram campeãs do mundo e nós jogamos contra elas Lex Morgan são sempre referências Rappi Anói são sempre referências que vão ficar com elas e a Carly Lloyd que foi a melhor jogadora do mundo também e que uma vez também num jornal português disse que se lembrava de mim quando eu jogava nos Estados Unidos e que disse que eu era da classe mundial portanto para a melhor jogadora do mundo mas depois na nossa seleção e no nosso campeonato da Liga BBI depois temos vários temos vários talentos temos agora aqui Canazaré que está tem um excelente provavelmente e crescimento pode ser uma mais-valia na nossa futura para a seleção e no futuro da nossa seleção porque estamos muito bem sustentadas com a nossa formação hoje em dia as novens talentos estão a crescer e estão-se a entrar na nossa seleção e estão-se a conquistar o seu espaço mas pela sua qualidade Kika Nazareta e depois tem eu gosto muito da Cláudia Neto que a Cláudia Neto ainda é a nossa capitã depois há outras jogadoras que eu sigo há muitos anos a Dolores por exemplo a Dolores começou comigo com 14 anos são outras jogadoras que ainda fazem daquele meu leque eu saí da seleção há 4 anos também foi pouco o Sporting está a apostar muito na sua formação e nas suas jovens é o caminho é o caminho mas é o caminho a apostar na formação e nos jovens da nossa formação mas eu acho que ainda não é sustentável para nós para ser só só é importante ir buscar digamos mais talento mais qualidade fora para ajudar estas comunidades a crescerem e a evoluírem e manter ali uma base com alguma experiência para que também e assim falo da seleção Boragem é uma renovação desta qualificação que houve e que a entrada de jovens até uma encarnação que pode ser avançada que marque golos e que nós queremos que seja o futuro também portanto eu acho que estamos tem vindo a crescer temos vindo a ter talentos para entrar na nossa seleção e que pode ser o futuro daquilo que a gente deseja que é o sucesso da seleção e também o crescimento do nosso campeonato também no Sagrado Alneário nós terminamos normalmente com uma história que nos deixe com outras que já contaste mas que seja um fecho que nos deixe todos e aqueles que estão a ver a rir e dizer-te que foi um prazer muito grande prazer ter-te connosco e espero que o teu futuro seja ainda mais risonho do que este seja mais risonho e mais estrelado mais estrelado é verdade há uns anos atrás nós tínhamos nós como forma de integração na seleção no final dos jogos se nós fôssemos para fora para outro país tínhamos aquele dia que ficávamos lá de um dia para o outro havia ali uma festinha e tal fazíamos uma festinha íamos comprar assim umas coisitas água e e semol e semol e semol e semol fresca fresca sim de preferência então o que é que decidimos duas ou três é pá temos que ir à rua já estava fora do recolher mas isto sempre depois isto para ficar sempre depois da competição sempre depois da competição havia ali aquela integração com o grupo era quase o grupo todo então duas ou três decidiram ir à rua de pijama à uma estação de serviço compraram as bebidas que era água e essas coisas todas só que fugiram pela cozinha só que depois para entrar já não conseguiam entrar pela cozinha tinha que entrar pelo bolo da entrada só que o bolo da entrada estava nos fás que estavam lá comitindo a toda vinha de saquinhos e de pijama daqueles saquinhos da chuteira e que não é por cima aquilo fazia barulho estavam frescas foi uma de cada vez mas eu acho que acabaram de nos ver mas deixaram aquilo fingiram fingiram porque fomos lá para cima conseguimos passar pelo bolo da pijama os homens da recepção para dar para mim e estão todos todos num quarto de repente batem à porta e alguém vem à porta e olha e é o selecionador e ele mata assim a cabecinha e ela se fecha na porta e ele fica a cabecinha só para descer podem ficar mais um bocadinho o homem vinha com boas intenções só para fazer isso não pode ficar mais um bocadinho não fazer barulho tinham que dizer a gente tinha uma coisa que era em casa do bormigão entra o mochilhão que era a ceia essa é a mocha em casa do bormigão entra o mochilhão acredito obrigada por este convite foi um prazer estar com o ilustre de hoje deixaste o perfume e a magia do teu futebol pensaram não vou chorar aqui não isto não é para chorar não é para chorar mas é para nos contar onde tudo começou aí olhou para mim assim mas desse tamanzinho e eu como estava falando um cagataco desse aí ele olhou para mim e falou assim desse tamanzinho aí vai jogar no meu time eu chego em casa com o cheque e dou para minha mãe a minha mãe poxa desmaia meu filho roubou de quem é a primeira coisa que o pobre Pedro roubou de quem eu falei não roubei de ninguém mãe é um negócio eu sei que num papel expor lisboa e benfica e eu ficava assim eu achei que era três clubes porque estava ali expor lisboa e eu vi logo e quando ele entrava em balneário eu falava assim periquito e ele porca miséria mas quem é esse tal de periquito e toda vez que eu entro eu escuto periquito periquito eu não sei eu não sei o futebol sempre foi popular sempre foi do pobre hoje o pobre coitado eu vi um jogo ele não entende nada as entrelinhas tal não sei o que o paralelo nos ângulos não tem porca mas quando tu está em pé ali na beira do campo ali a chapa é quente ali a chapa é quente quer dizer tu que faz o gol com a mão e eu que tenho que dar explicação ah não essa coisa da mão fala com o Valdo que o Valdo é que sabe eu falei grande a lata quer dizer tu que faz e eu que sei eu bati o campo eu falei o que que tu falou que foi bola que foi ter com o Vata não foi Vata que foi ter com a bola Big Boss era o João Pinto